Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo e hoje nós iremos dar continuidade abordando o conteúdo vôleibol. Porém, nós iremos iniciar a abordagem sobre o vôleibol de praia, que é uma variação do vôleibol de quadra e possui algumas características diferentes. A primeira e principal delas é aquele realizado na areia. Ou seja, ele sai da quadra e vem para a areia e a quadra possui medidas diferentes. Por quê, professor? Porque, diferentemente do vôleibol de quadra, ele é disputado por duas pessoas. Ou seja, uma dupla em oposição à outra dupla. E aí, temos as disputas do vôleibol de praia masculino e também feminino, assim como no vôleibol de quadra. Então, vamos lá. De forma recreativa, tá? Aí as pessoas utilizam a modalidade de 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, mesmo sendo na areia, mas de forma oficial é 2 contra 2. Então, vamos lá. Iniciando, nós temos a medida da quadra, tá? Ou seja, ela tem a medida bem menor. Ela mede 8 metros, tá? De largura por 16 de comprimento. A altura da rede é a mesma da quadra, do vôleibol de quadra. 12,43 para o masculino e 12,24 para o feminino. E aí, fazendo o contexto histórico da modalidade para que vocês possam entender. Assim como o vôleibol de quadra, o vôleibol de praia, de areia, ele foi a modalidade criada nos Estados Unidos, tá? Lá em meados de 1895. Como uma forma de recriação mesmo. As pessoas passaram o final de semana na praia, utilizando uma prática. E os pioneiros começaram a ver seus sacos cortados, lá em 1920, tá? Ou seja, praticamente 25, 30 anos após a criação do vôleibol de quadra. Em 1947, foi realizado o primeiro torneio oficial do vôleibol de praia. E três anos depois, veio o primeiro circuito, composto por etapas jogadas em cinco praias da Califórnia. Só fazendo um paralelo, tá? O circuito de vôlei, tá? Ele funciona, acontece em vários lugares. Em uma determinada região. Nós temos o circuito de vôlei mundial. E aí, temos uma etapa no Brasil, uma etapa na Alemanha, uma etapa na Bélgica, uma etapa nos Estados Unidos, uma etapa na China. E aí, as duplas, nesse caso, vão pontuando. E a equipe que pontuar mais, vence a competição. Ou seja, não é apenas o campeão do Brasil, da etapa do Brasil, que vai ser campeão do mundo. Não. Tem que levar em consideração quantos pontos você fez durante todo o circuito. Diferente de uma Copa, um campeonato, que acontece só em um lugar e o campeão daquilo já é... E já é denominado como campeão das Olimpíadas, por exemplo. E só em 1996, nos Jogos de Atlanta, nos Jogos Olímpicos, a modalidade tornou-se oficialmente um esporte olímpico. Tanto no feminino quanto no masculino. E assim como no vôleibol de quadra, o Brasil é uma das grandes potências da modalidade. Tendo vários atletas, campeões, nas disputas, seja da Liga Mundial, do circuito, seja no vôleibol de praia, nas Olimpíadas. E, curiosamente, Maceió sempre recebe o circuito brasileiro de vôlei de praia. Fica ali na Praia da Panseara, é formada uma tenda que recebe várias pessoas, vários atletas de todos os lugares do Brasil. É interessante que quando tenha, novamente, vocês possam lá prestigiar. Ok? Falando agora do Brasil, a modalidade chegou aqui e começou a ser praticada mais ou menos na década de 30. De forma amadora, assim como nos Estados Unidos, as pessoas utilizavam pra passar o tempo lá nas praias do Rio de Janeiro. E só em 1986, quando foi realizado o Hollywood Vôlei, em Copacabana, uma praia no Rio de Janeiro e em Santos, São Paulo. Com a participação de atletas brasileiros e internacionais. Foi o primeiro torneio oficial de vôleibol de praia a ser disputado aqui no Brasil. E, a partir daí, a modalidade começou a ser tratada de uma forma mais séria. As pessoas começaram a levar a modalidade de uma forma profissional. Ou seja, passou, deixou de ser apenas uma prática, final de semana na praia com os amigos. Passou a ser algo sério. As pessoas começaram a ter uma noção de competitividade. E começaram a treinar em ter uma estrutura diferente. E aí tem essa imagem, tá? A dupla brasileira, melhor representada, foi formada por dois ex-atletas de vôleibol de quadra. Eles ficaram na terceira posição do campeonato. E aí tem algumas regras básicas e específicas, tá? Em competições oficiais, regulamentadas pela Federação Internacional de Vôleibol, são permitidas equipes formadas por dois jogadores, que devem estar previamente inscritos na súmula, claro. Uma curiosidade é que em torneios internacionais, o técnico não pode fazer parte do banco de reservas. Ou seja, você tem um técnico, mas ele não pode ficar ali acompanhando ali do lado da quadra, passando as orientações. Geralmente, eles ficam na arquibancada de uma forma próxima, para que os seus atletas possam lhe ouvir e inserir as suas orientações. E aí nós temos algumas informações importantes. A equipe que vence o ponto, ganha o direito de sacar a bola, assim como o vôleibol de quadra, tá? O ponto é válido mesmo quando a bola toca na rede, antes de cair na quadra adversária. Jogadores não podem tocar qualquer parte do corpo na rede. E as duplas têm direito a dois tempos de 30 segundos em cada tempo. Ou seja, acontece de forma semelhante com o vôleibol de quadra. A equipe não está muito bem, quer passar alguma orientação, quer conversar, aí eles vão lá, se aproximam do árbitro, tá? Os próprios atletas pedem o tempo, e aí o jogo é parado, eles têm 30 segundos para conversar. Eles só podem pedir um tempo técnico durante o set. O set, cada set é constituído de 21 pontos corridos, tá? Ou seja, quem fizer 21 pontos primeiro, vence. Ou, se ficar 20 a 20, por exemplo, a equipe tem que vencer abrindo dois pontos de diferença. Ou seja, 22 a 20, 24 a 22, assim como no vôleibol de quadra também. Porém, no vôleibol de quadra, as disposições são de 25 pontos, tá? E competições nacionais, tá? Algumas delas são utilizadas 18 pontos ao invés de 21. E aí, nós temos essa curiosidade. A modalidade é sempre praticada em duplas masculinas ou femininas. Porém, tem, como falei para você anteriormente, tem uma perspectiva de ser disputado também em grupos de 4 pessoas, 5, 6. Algumas competições, de forma amadora, elas já são organizadas, estão amadurecendo, né? Tomando grandes proporções para se tornarem profissionais, disputa por grupos de 4, tá? Equipes formadas por 4 pessoas. Ou seja, serão 2 homens e 2 mulheres. Já existe algumas disputas, testes, a nível mundial, inclusive, testando essa nova variação. E, caso haja alguma lesão em um dos atletas, se ele não se recuperar, tá? A equipe é eliminada. Ou seja, não tem banco de reservas, assim como na maioria das modalidades coletivas. Ou seja, eu estou jogando com o Sairon. O Sairon é minha dupla no vôlei. E aí, eu me machuquei durante a partida. E eu não vou conseguir voltar, né? Estou conseguindo voltar, tive uma lesão grave. Então, ao invés de entrar alguém no meu lugar para me substituir, eu, a minha equipe, é considerada como derrotada naquela partida. Então, é uma necessidade que vocês têm, ou seja, assim, da forma geral, as pessoas devem ter como uma preparação física para estar prevenindo esse tipo de lesões, tá? E é permitido apenas um tempo por sete para cada equipe. Cada tempo tem a duração de 30 segundos, como falei anteriormente, tá? Durante o primeiro contato, visando a defesa, é permitido que a bola encoste em qualquer parte do corpo do atleta. Ou seja, vocês podem utilizar os pés, a cabeça, o peito, para fazerem as jogadas também. Porém, é mais fácil, tá? Vocês têm a melhor eficiência se as jogadas forem realizadas com as mãos. Os fundamentos técnicos, eles são basicamente os mesmos que são utilizados no vôleibol de quadra, tá? O saque, para iniciar a disputa, o passo, a manchete, que são de defesa para receber e sacar a bola, o levantamento, a cortada e o ataque para finalizar a jogada, tá? E aqui, apenas um glossário, tá? Um dicionário para que vocês possam entender um pouco sobre esses movimentos que são utilizados tanto no vôleibol de quadra, quanto no vôleibol de praia, relacionado à nomenclatura dos fundamentos técnicos e específicos da modalidade, tá? Então, a gente tem a cruzada aqui do tiebreak, que é o último set, por exemplo. Se a partida for disputada em cinco sets, aí fica um empatado dois a dois, equipe A venceu dois sets, equipe B venceu dois sets, o quinto set é chamado de tiebreak. O setpoint, que é o último ponto para finalizar a partida, por exemplo. Usando o exemplo da dupla e saíram, nós estamos vencendo uma outra dupla por vinte a dezoito. E aí o saque é nosso, é considerado como setpoint, porque se nós fizermos o ponto, o jogo acaba. E aí a gente não fez, aí ficou vinte a dezenove. Aí a outra equipe iniciou a jogada com o saque, e aí a gente continua o setpoint, porque se a gente fizer o ponto, a gente finaliza aquele set em si. O eixo, tá? A nomenclatura é quando a gente faz o ponto de saque. Acho que os outros vocês conhecem, porque a gente já comentou no glossário anterior, quando estávamos falando sobre o vôleibol de quadro. E aqui alguns vídeos, pessoal, para que vocês possam conferir, tá? Como é o ritmo da partida, as características principais, e complementarem as informações sobre o vôleibol de praia, aprimorando ainda mais o conhecimento de vocês sobre essa modalidade tão interessante e importante. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui esse primeiro vídeo dos lances, tá? Que ele é bem legal. Ele faz uma abordagem geral do vôleibol de praia e vai se jogar nas Olimpíadas do Rio 2016, tá? No saque, na defesa, nessa Olimpíada, cada atleta do vôleibol de praia brasileiro vai se jogar de corpo e alma para elevar o orgulho da torcida verde e amarelo. Para o nosso vôleibol de praia, o levantamento mais importante vai ser esse. Se vocês me perguntarem se o vôleibol de praia é mais difícil que o vôleibol de quadra, eu respondo para vocês que ele possui características diferentes. Apesar de ser uma variação da modalidade, ele tem uma exigência física muito maior. Por que, professor? Primeiro, a diferença é disputado em duplas, ou seja, eu tenho que estar participando de todas as jogadas. Segundo, ele é disputado na areia. Então, diretamente, eu tenho que ter um preparo físico melhor. E terceiro, ele não é disputado em um ambiente coberto, ou seja, tem as variações de tempo que influenciam também, tá? Muito vento, sol muito forte, chuva. Então, todos esses aspectos influenciam na prática da modalidade em si. Certo? Então, confira os outros vídeos e aí vocês vão poder ter uma perspectiva melhor sobre isso, tá? Revisem o conteúdo após assistirem o vídeo para que vocês possam compreender de uma forma mais clara, tá? Qualquer dúvida, podem deixar lá no portal, tá? Na próxima aula, nós iremos falar sobre uma outra variação do voleibol, que é o voleibol sentado, tá? E aí vocês vão saber tudo também sobre essa modalidade paraolímpica. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau!